Música O meu nome é Fernanda Gomes Figueira, sou gestora do Colégio Estadual, professora Cleide Aparecida dos Santos e hoje vocês vão conhecer um pouquinho do projeto As Árvores que Contam História. O projeto surgiu em 2019 junto com o projeto Estudante de Atitude. Então o colégio participou desse projeto Estudante de Atitude e diante das observações que os alunos fizeram na escola, foi identificado que o ambiente que foi restaurado, na verdade foi construído, ele precisava de ter um olhar, um jeito mais aconchegante para os alunos dentro da escola. Então os alunos eles quiseram revitalizar esse espaço. Música O projeto surgiu diante da necessidade de ter um espaço para que a gente pudesse fazer leituras, um espaço em que a gente tivesse um ambiente mais arejado, porque a tarde é muito calor dentro da sala de aula. E o bem interessante que foram os alunos que identificaram essa necessidade. Eu geralmente no recreio venho aqui, fico com meus amigos, fico aqui conversando, leio o livro, essas coisas. Eu costumo vir aqui para relaxar, conversar com as minhas amigas, para a gente ter um momento legal, porque aqui é bem calmo, muito silêncio. E você gosta? Amo, muito bom aqui. O maior desafio é o financeiro, né? Então assim, a escola não tinha verba para coxear, até mesmo diante do projeto estudante de atitude, não deveria ser usado verba da escola, né? Então assim, era achar recursos para poder coxear essa parte, né? De comprar grama, comprar madeira. Então foi o maior desafio, porque o envolvimento dos alunos, ele foi excelente. Então quando a proposta foi lançada para os meninos, eles abraçaram de corpo, alma e coração. Eu gosto de estudar muito. Então aqui, fora aqui com o ambiente aqui, eu consigo estudar melhor, eu consigo interagir melhor com a matéria. A gente vem para cá para fora para fazer bastante coisa, então eu gosto bastante daqui. Eu venho muito aqui para ler, eu trago meu violão também, para cantar com as minhas amigas aqui na hora do recreio. A gente estuda aqui, os professores trazem a gente aqui. Quando eu tenho que estudar para uma prova, eu me sinto muito confortável de vir estudar aqui as matérias, porque me ajuda a fixar mais. Esse verde aqui, muito sol, muito vento também, acho que me ajuda a tranquilizar na hora de estudar. Perfeito, é um ambiente que te inspira? Muito, nossa. Aqui eu crio poemas, eu já fiz letras de músicas aqui. É muito inspirador estar aqui, tanto para ler, quanto para conversar com os amigos, de conversas profundas mesmo. Eu acho muito interessante aqui, é muito inspirador. Além de ser um espaço que fica mais bonito, deixando ao natural, a gente permite que o aluno tenha esse contato com o solo, com a grama, porque você percebe que no dia de eles deitam, na hora de fazer a leitura, nós temos fotos deles lendo ali em cima da árvore, então eles ficam à vontade e têm esse contato com o chão, com o natural, que eu acho que falta muito deles hoje. É muito interessante a gente ajudar os alunos a lerem, a se socializar mais, a criar esse hábito de leitura e a relação com a natureza. É muito importante a gente cuidar do nosso meio ambiente, da escola e criar esse laço, porque as árvores contam histórias. É muito importante a gente cuidar do nosso meio ambiente, da escola e da escola e da escola.